Música Hoje a gente está indo para uma cidade chamada Tigre, que fica aqui a 30 quilômetros de Minas Águas. É uma cidade turística, parece ser bem bonitinha. Tem um rio, você pode fazer um passeio de barco, tem um parque, tem um cassino, tem algumas atrações que a gente vai mostrar para vocês. E para chegar em Tigre, a gente está pegando um trem aqui na Estação Retira em Buenos Aires, para depois pegar um outro trem, mas aí chegando lá, o ponto é para vocês. Saindo do trem de Buenos Aires, agora logo em frente à saída da estação, tem o trem de La Costa, que é o segundo trem que a gente vai pegar. Música Chegamos aqui na cidade de Tigre, depois de dois trens. Lá no blog vai estar tudo explicado direitinho para você que pretende vir para cá. Aqui atrás de mim tem o Parque de La Costa, não sei se a gente vai entregar. 410 pesos, dá quase 70 reais por pessoa. Tem aqui à minha esquerda um cassino, que é a entrada gratuita, não sei se depois a gente vai tentar a sorte lá, né? Tem uma feirinha aqui, acho que é porque é feriado, acho que nos fins de semana deve ter essa feirinha. E também logo mais o passeio, que eu acho que é o principal daqui, que é o passeio de barco pelo Delta do Tigre. Bom, depois de comer um crepe suíço gigante, a gente veio aqui no Puerto de Frutos, que eu estou tentando entender aqui o que que é, me parece que é um centro comercial, tipo, tem algumas ruelas, tem várias lojinhas, de tudo. Mas vamos dar uma olhada e a gente vai explicando para vocês. Música A segurança vai parar aqui a nossa filmagem, a gente está no cassino, ela já está pedindo para não poder filmar. Até mais. Bom, quanto ao cassino, que não é permitido filmar, né? Nossa, é bem grandão mesmo, acho que tem uns 3 pisos, né? E tinha uma promoção legal até, se você comesse lá no restaurante deles, o que você gastasse voltava 100% em crédito para você usar nas máquinas, nos jogos. Enfim, a gente não curte muito, nem jogamos nada, mas estava cheio, viu? Acho que a galera de Buenos Aires vem jogar aqui. Agora, estamos aqui continuando a andar, já estou vendo os barcos aqui para o passeio no Delta. Música Chegamos aqui às margens do Rio Tigre, que é de onde saem os passeios, né? Do Delta do Tigre. Chegando aqui tem vários recheiros, várias agências para os passeios. O itinerário muda um pouquinho, dependendo de agência para outra, ou às vezes tem agência que vende dois itinerários diferentes, com paradas a mais, tempo a mais. Mas a maioria é um trecho de uma hora e o preço varia. A gente andou os 3, 4 guichês e o preço deu uma variação aí de 150 pesos por pessoa a 100 pesos por pessoa, que é o que a gente fechou. Também tem uma mudança de barco, tem alguns barcos maiores, tipo uma catamarã. Tem uns menores, que eu acho que é o nosso, que é mais para uma lancha, um pouquinho maior. E essa cidade de Tigre, né? É uma cidade bem turística. Fica a 30 quilômetros de Buenos Aires. Vocês viram que a gente veio de trem, né? E logo que a gente desembarca, logo no desembarque do trem, ficam as principais atrações, que é o cassino, já logo de frente. Tem o parque, que a gente não vai, não dá tempo, se você quiser, de repente vem mais cedo para curtir o parque. Que inclusive também é parque aquático no verão, se você informa direitinho no site deles. Tem a feira lá, como é que chama mesmo, Vini? Puerto de Frutos. Puerto de Frutos, que é um feirão, cheio de lojas, é imenso, a gente nem conseguiu percorrer tudo. Lojas variadas, tem bastante opção para comer, várias lojinhas e o principal que é esse passeio aqui do Delta. A 300 metros, vira em a direita na avenida 9 de Julho. A 300 metros, vira na direita na avenida 9 de Julho. A 300 metros, vira na direita na avenida 9 de Julho. Bom, vocês viram aí um pouquinho do Caminito Não é muito grande, é mais isso mesmo Essa região toda coloridinha Com um monte de restaurante, um monte de lojinhas Achei bem bom pra comprar souvenir Aliás, eu achei que foi o melhor preço De todos os lugares que a gente foi A gente conseguiu pegar um bom preço nos Altajoras Inclusive mais barato ainda Do que tava lá no mercado, né? Tava um pouco mais barato, sim Conseguimos um descontinho Então se for pra comprar souvenir Eu acho que eu indicaria deixar pra comprar aqui no Caminito, viu? Outra coisa Pagamos 165 pesos pra vir até aqui de Cabify No Uber não tinha carros disponíveis Aí já estamos aqui no El Gran Paraíso Que foi o restaurante que a gente escolheu pra vir almoçar hoje Tivemos ótimas indicações E já chegamos e adoramos aqui no ambiente Tudo era bonito Fica bem no meio aqui do El Caminito, né? Bem no meio do El Caminito Não tem como perder de vista Uma pegada bem vintage Bem descolada Que a gente gosta muito Acabamos de pedir as nossas entradas Eu pedi um provolone grelhado Com maçãs ao vinho Malbec O Fabiano pediu empanadas Já comemos aqui uns pãezinhos de entrada Tomamos um drink E logo mais a gente vai pedir o trato principal Mais uma carne muito boa, hein? Que a gente tá comendo aqui na Argentina Esse é o Siloim, né? Que eles chamam Eu acho que é o nosso filé mignon Se eu não me engano Tenderloim, né? Tenderloim, né? É o Tenderloim Siloim é um pouco abaixo Acho que o Tenderloim é o filé mignon E que tá sensacional E ainda mais veio com uma batata Foi feita no mesmo... Na mesma brasa da carne Muito bom, muito bom mesmo A gente deu uma passadinha ali no estádio do Boca Que ficam umas duas, três quadras ali de Ercamenito Então é legal você já combinar os passeios E a gente só deu uma olhada por fora Porque a gente tá sem tempo pra fazer um tour Que tem custo... Tem três tipos de tour Cada um, você vê alguma coisa, sabe? Você paga mais Você acha que entra até dentro do estádio Do gramado mesmo Mas eu sei que o básico assim Custa 180 pesos, né? Cerca de 30 reais A gente só não foi por causa de tempo Inclusive a gente vai encerrando esse vlog por aqui A gente tá já correndo pro hotel Que a gente só vai tomar um banho Pegar o transfer da Guia de Buenos Aires E voltar pro aeroporto E voltar pro São Paulo Então muito obrigado a você aí Que acompanhou a gente Se inscreve no nosso canal E até a próxima viagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.